E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e hoje malandrões, hoje é dia de fazer mais um parkour básico galera, um parkour básico, só que agora eu tô me perguntando gente, ali no tito, opa, vamos comprar aquela munição, mesmo sendo parkour a gente não usa né, bombas, mas sempre é bom se prevenir né galera, sempre é bom se prevenir, mano, no titulo fala parkour a pé e também com moto, galera, eu acho que eu avistei um túnel gigante, eita meu parceiro, olha só aquilo gente, então galera, hoje é quarta-feira, é dia de parkour aqui no canal, e vocês estão ligados que toda semana, aqui rola a mitada, chama filho, chama filhão, já passo pra cá, agora aqui ó galera ó, ih galera quase, quase que já comecei onando, então gente, toda semana eu faço um parkour aonde eu uso as habilidades do meu corpo, olha só, só que agora eu tô usando as habilidades da minha moto, calma lá gente, yes, já consegui passar, só que hoje galera, pela primeira vez, vai ser um parkour duplo, eu acho que vai ser então um parkour de moto, obviamente né, porque eu já tô fazendo aqui o esquema de moto, então vai ser um parkour moto, e também um parkour com o nosso corpo, só as habilidades do nosso super, ultra personagem, a moleque, então galera, é o seguinte, vamos ó, explodir aqui embaixo aquele super like, conto com vocês mesmo, e valeu a todo mundo que curtiu semana passada o parkour, que eu fiz dos carros fantasmas, né, que foi um parkour muito difícil, eu levei mais de uma hora, pra passar aquele parkour, só chama filhão, galera, vamos pegar um pouquinho de impulso, a moleque, aqui a profissa, olha que louco, já conseguimos passar então, daqueles obstáculos, mais ou menos, uxi, galera, eu não vou conseguir passar, isso daqui é com a moto, nossa, a galera vai ser ó, ô soneguim, vamos que vamos galera, agora eu vou precisar usar as habilidades, calma, ah não galera, shit, o checkpoint tá ali em cima, então não adianta eu ativar paraquedas, e tem uma galera doida chegando aqui, meu compadre, ah, galera, sujou, vamos nessa, sempre eu tô ativando paraquedas, eu não gosto de ficar com paraquedas em parkour, só que hoje, oxi, mano, o personagem tá vesgo, galera, no mínimo, e gente, hoje, espero que vocês gostem muito, porque, pelo visto, vai ser uma queda livre, ali tem um túnel, muito fixe, vocês estão ligados que eu curto túnel, galera, aí galera, ó, aqui ó, mita, aí moleque, eu pensei que não ia dar não, galera, mas no final das contas, tudo, não, ele é burro, galera, meu personagem não consegue, estou de volta, e eu tô como, gente, eu tô um pouquinho nervoso, porque esse parkour aqui tá o bicho, manos, eu já tô aqui um tempão, tô ficando mais tempo do que eu, do que eu esperava, então eu tô fazendo o seguinte, eu tô caindo dentro do busão mesmo, gente, em vez de eu ficar na, na borda do busão, nossa, o checkpoint tá muito perto, será que eu consigo pular ali, gente, eu acho que não vai dar muito certo, não, então o meu objetivo, ó, é pular dentro do busão, eu já chego aqui no passinho, porque vocês estão ligados que se eu errar eu vou ficar muito pistola, gente, se eu não conseguir passar, mais um pulinho, nossa, galera, aquela sensação que não vai dar certo, mas aqui a profissa, que a gente tira onda em qualquer parkour, é, personagem, mostra as habilidades, mais um pulinho, ó, não, não, eu tô ficando nervoso, gente, no, ah, agora entendi, mano, ah, sério que tem gente me acertando? não, velho, ele é burro, mano, galera, na boa, tem alguma coisa que tá puxando o meu personagem, velho, eu chego no último busão, eu caio, velho, tu é doido, eu tô ficando bolado já, gente, gente, ó, boa, peguei o checkpoint, sabe por quê, galera? Porque aqui é a profissa, chama o filhão, agora, gente, eu acho que é de moto, eu vi que tá todo mundo pegando a moto aqui, então só vamos, galera, olha o pulinho, Ah, moleque, o estante na bola de boliche, olha só a bolinha, bateu, flipou na bola de boliche, yes, já passei de first, gente, de moto, de moto é nóis, dá pra quebrar isso daqui não? Oxi, hum, vamos lá pra chegar de moto, ah, moleque, que não dá o quê? Talvez isso daqui não seja de moto, gente, olha o nível desse parkour, muito hard, galera, aí, hardcore, enfim, hardcore, hein, meu parceiro, hardcore demais, acho que aqui eu consigo ir mais rápido, é, indo a pé, gente, aqui, ó, na boa, aqui eu acho que a pé, acho que aqui a pé, é nóis, só que, calma lá, mano, eu acabo, acaba tudo uma confusão, né, bicho, tudo uma confusão, bicho, nossa, eu tenho que pegar esse checkpoint, gente, a média dos parkour aqui que eu tô fazendo, é média de meia hora, gente, pra terminar, porque é só, é só, obstáculo nervoso, eu quero ver o que que vai ser aquele túnel, gente, será que vai ter obstáculo nele, e, gente, dá uma espiadinha ali embaixo nas posições, eu acho, que alguém está em segunda, hein, ou melhor, eu acho que alguém está em first, estão ligados que, estão ligados que a segunda posição, é a mesma coisa do que eu chegar em primeiro, gente, todo parkour que eu tô fazendo, todo, todo serviço, na verdade, no GTA, eu tô chegando em segundo, porque a segunda posição, é a minha posição, fio, e, consegui passar a gente desse obstáculo, chama, fio, olha isso aqui, que top, galera, a visão ali do Monte Chile, é de, meu Deus, galera, esse aqui é a naipe, estrangeira, esse aqui, meu filho, esse aqui é o, parkour gringo, gringo, olha só a tática aqui do moleque, olha, olha a tática do moleque, calma lá, agora eu tô de boa, calma lá, eu acho melhor esperar chegar esse bagulho ali, nossa, se esse maluco me derrubasse, gente, na boa, eu ia pegar minha, essa minha metralhadora, gente, ia ser, ó, play, caraca, moleque, tô como, bicho, já pensou levar um tiro, mano, levar um headshot de sniper, aqui, velho, aí eu ia ficar, mano, muito triste, ia ficar titi, nossa, aí, agora eu acho que é de moto, porque eu tenho que dar um pulo maior do que a minha perna, isso aí é louco, fio, como que eu vou dar um pulo maior do que a minha perna, gente, ah, moleque, isso daqui eu sou profissa, galera, aí, moleque, quando eu não consigo passar pulando, aí eu passo de moto, porque aqui é nóis, ó, o motinho é nóis, mais um dia, eu ia pra cá, ó, de moto, galera, eu acho que eu consegui passar todos os obstáculos de first, agora chega pra cá, yes, olha, vamos tentar subir de moto, ih, não dá, mano, tá muito inclinado, meu Deus do céu, galera, chegou a parte, mano, tem até um trampolim, galera, na boa, gente, tem até um trampolim, não tô, ih, tô com paraquedas, eu queria ficar sem paraquedas, ih, galera, eu queria ficar sem paraquedas, vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar resetar aqui, galera, eu vou resetar, porque eu quero mandar um mergulho, gente, esse que é o meu objetivo, ae, tô sem paraquedas, galera, então, o negócio é o seguinte, vocês vão ver, o melhor mergulho, olha isso, galera, no, será que eu vou conseguir, gente, sobreviver? Yes, nossa, quase que eu bati, galera, a cabeça no, na terra, velho, no fundo do mar, ae, foi o parkour do maior mergulho que eu já fiz, gente, cê é louco, como que eu consegui sobreviver, gente, isso sim que é o mergulho, pesado, galera, pesadão, quantos metros que eu não, que eu não pulei aqui, gente, cê é louco, olha isso, galera, eu consegui sobreviver, de boa, a esse, ó, esse mergulho, gente, um parkour do mergulho, que top, ainda bem que eu acabei, que eu acabei, resetando, indo sem o paraquedas, pra fazer de boa isso, olha o skill teste, moleque, skill teste com parkour, chama, será que aqui, não, aqui é de moto, velho, meu parceiro, vá com moto, que você vai mais rápido, eu pelo menos, noto que eu vou mais rápido de moto, galera, porque aqui é motoqueiro fantasma, adiô, literalmente, eu me torno motoqueiro fantasma, quando eu venho nesse bagulete do fogo aqui, esse bang do fogo aqui, é um bicho, galera, é o bicho, e gente, eu vi que o primeiro colocado, ele tá nesses obstáculos, hum, eu acho que é tudo de moto, galera, dá boa, porque, olha ele pulando lá no fundo, indo rapidão de moto, ah, moleque, vamos ir de moto também, porque, não é, o primeiro colocado tá de moto, eu vou seguir, gente, o caminho dele, eu sei que é um pouco difícil, mas, só vamos, e pessoal, comentem aqui embaixo, não se esqueçam de deixar o palpite, hoje tá sendo um parkour difícil, só que, eu tô numa posição legal, e também hoje, não dá pra chamar muita gente, hoje, se não me engano, o limite era, oito pessoas, oito ou dez, até me chamou a atenção, um parkour que não dá pra convidar muita gente, então, não se esqueça, de deixar aqui embaixo o palpite, quem sempre acompanha aqui os meus serviços, já tá ligado que ou é segundo, ou é first, então, comenta aqui, você acha que eu vou chegar na primeira posição, ou você acha que eu vou chegar em segundo, né, que é a mesma coisa do que primeiro, né, gente, é a mesma coisa, segunda posição e primeira posição, é a mesma coisa, ó, fio, olha como que foi mais easy, easy, chegar de motoca, de motoca, de motoca, de motoca, ó, nossa, aqui, galera, não adianta o maluco vir sem moto, porque aqui é obrigado chegar de moto, pra chegar assim, ó, yes, consegui passar, porque aqui é pro fuíça, aí, gente, dá uma aquela espirinha ali embaixo, meu parceiro, é de moto, eu pensei que era pé, mas é de moto, vamos nessa, galera, mano, consegui alcançar o primeiro colocado, mano, aqui não é de moto não, vai, velho, ou é, não é de moto, velho, eu pelo menos acho esse, esses obstáculos aqui meio doidos, pra ser de moto, velho, olha aí, mano, não dá, velho, não é de moto não, oxe, ele até pode tentar passar de moto, mas, eu acho que ele não vai conseguir, aqui, um obstáculo mais difícil do que o outro, velho, esse parkour aqui, vai ser impossível, galera, 30 minutos, de serviço, meia hora já, e a gente não consegue passar desse obstáculo, ninguém, praticamente todo mundo já chegou aqui, nossa, nem consigo nem fazer o jump mais, todo mundo, é, o primeiro colocado tá aqui, o penúltimo, tá todo mundo, vai, e eu, literalmente, não sei o que fazer, galera, olha, eu tô na primeira posição, porque, tá todo mundo aqui mesmo, como falei, gente, que obstáculo difícil, eu tô tentando, fazer o jump, e cair já, naquela casinha lá, ó, mas tá complicado, galera, já cair nessa casinha, eu tô tentando fazer isso, mas, se eu não conseguir, gente, e ver que eu vou ficar aqui muito tempo, eu vou, eu vou pegar e tentar voar, gente, pra eu pegar esse checkpoint, então, eu não sei o que aconteceu, galera, ó, não sei mesmo, entendeu, eu tenho escutou nessa minha moto aqui, galera, mano, não vai dar não, galera, tinha que me lembrar dessa moto, não passei, galera, mano, como que eu saí da, mano, como que eu consegui passar o obstáculo, se eu tava com a moto, maldita moto, maldita moto, moleque doido, galera, eu, infelizmente, vou precisar fazer isso, eu acho que todo mundo que, eu acho que todo mundo que, se tivesse jogando GTA, ia fazer isso, mano, na minha visão, ah, teve uma pessoa que terminou, gente, mas eu não vi ela na minha frente, fazendo os obstáculos, era uma pessoa que tava de jato, você acredita nisso, vai, tem gente que vai lá e pega jato, gogang, tão de caô, hein, tão de caô, vai, olha o profissa, olha o profissa chegando, galera, ninguém passou, só, mano, só passou daquele obstáculo, quem deu aquela roubadinha básica, né, meu, básica, eu não acredito que eu consegui voar, gente, consegui pegar um voo, é, um voo, galera, tipo, de uma plataforma tão pequena, velho, na boa, galera, mitei ou não mitei, yes, nossa, galera, galera, tinha uns obstáculos ali, muito nervosos, só, mano, só passa quem voa, Joe, só passa quem voa, tá ligado, galera, consegui imitar, gente, 50 minutos, eu, eu tô falando, galera, toda semana, eu tô fazendo, isso que o teste é mais profissa ainda, nossa, o personagem se jogou aqui, ó, beleza, eu não tinha nem paraquedas, galera, galera, se eu não tivesse acertado o voo, eu não poderia nem ativar o paraquedas, vai, nem sei da moto e coisa do tipo, então, eu vi algumas pessoas com jato antes, não sei se eu mostrei pra vocês, eu tava calado, mas provavelmente, acho que vou mostrar alguma coisa, nossa, 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 galera, olha, olha o nível, olha o nível, desse skill test barra parkour, na boa, galera, 10 barra 10, muito top, eu não sei quanto tempo que vai dar de skill test aqui pra vocês, de parkour, mas, óbvio, né, que eu cortei um monte de, de parte, nossa, fiquei o que, 20 minutos ali, gente, foi, foi isso, foi mais ou menos isso, vamos nessa, galera, passar, daquelas argolas, que pelo visto, são mais difíceis ainda, e lembrando que agora, não tem como voar, porque eu só consigo voar, ainda mais, eu tô muito perto do chão, galera, eu não tô conseguindo acreditar, como que eu consegui voar, gente, é muito tenso fazer isso, e, agora eu não consigo voar mais, gente, porque não tem nitro, eu só consegui voar antes, porque tinha o nitro, ah, moleque, peguei o macete, eu acho que eu aprendi, galera, eu acho que eu aprendi, agora eu quero jogar, pegar impulso, ah, moleque, nossa, eu pensei que eu ia errar, gente, nesse último obstáculo, posso tentar errar, mas não hoje, agora vai ser difícil, gente, agora vai ser difícil, se errar, papai, só vem, só vem, quem que tá ali, gente, nossa, mano, não vou, mano, esse aqui, eu não vou deixar ele ganhar, olha só a ponta do jato ali, vou matar ele ainda, vou matar ele ainda, vou te matar ainda, meu parceiro, vou te matar ainda, vou matar ele ainda, olha o, mano, mano, olha o jato, eu nem vou precisar mostrar pra vocês antes, é, o jato tinha aparecido no mapa, porque vocês viram um jato aqui, como que um jato vai aparecer aqui do nada, gente, né, como que vai aparecer do nada um jato aqui, a galera acabou voando antes, e aí, o maluco foi lá, quis dar uma, né, espertão, o que que ele fez, pegou o jato, e pegou todos os checkpoints, é muito simples, ele passa perto do checkpoint com o jato, assim, ó, faz a limpa, e não precisa passar de nenhum obstáculo, é, ele foi, na boa, foi profissa também, um salve aí, Caio, tamo junto, e atenção, gang, não se esqueçam de descer o vídeo, de já clicar nesse botãozinho vermelho, se inscreva aqui no canal, pra vocês não perderem mais nenhum vídeo, beleza, toda semana tá saindo esses desafios insanos aqui no canal, então não se esqueça de, clicar no botãozinho vermelho, e todo mundo saiu, todo mundo saiu, porque a galera ficou com medão, do Mano Lipão, e é isso galera, um abração aqui do Mano Lipão, explode aqui embaixo o like, 20 mil likes hoje, e é isso galera, até o próximo vídeo, e... fui!